A Costa de Marfim, Henri Conan Bedier, principal opositor do presidente marfinense Alassane Autará, apela à realização de protestos para impedir Autará de concorrer a terceiro mandato que os opositores consideram inconstitucional. A Botsuana, segundo responsáveis das mortes de centenas de elefantes, este ano no país que deixou perplexos e alarmados os conservacionistas, foram causadas por toxinas produzidas por bactéria na água. A Congo Democrático, polícia em Kinshasa, conduz operações rodoviárias para reduzir raptos de mulheres que se registam ao longo das estradas. Alguns dos alegados que estradores e viladores de mulheres são condutores de táxi. Angola, milhares de cristãos angolantes participaram em missas ao ar livre em Luanda, com as igrejas a reabrir pela primeira vez em seis meses devido ao coronavírus. Moritânia, as ruas de Noacchote ficaram inundadas devido a chuvas torrenciais, deixando bairros isolados e carros parados nas estradas. Moritânia, as ruas de Noacchote ficaram inundadas aặg per a gente na um páginaont fin booster para a lineup exhausted. inscrito-american-miau de em MoItaschote ficaram inundadas a Masanda-條 conseclub no pé contra a marca